Saudações! Hoje eu vou fazer Papos de Anjo. Quer conhecer essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. Hoje eu vou fazer um doce que é muito antigo. Era uma receita de origem portuguesa e é muito conhecida pelos nossos avós. O Papo de Anjo. Esse é um doce muito gostoso e extremamente simples de fazer. Me acompanha nesse vídeo e vamos conhecer essa clássica receita. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 10 gemas. 1 colar de sopa de manteiga ou margarina. É para untar a forma. 3 xícaras de açúcar. 1 colar de sopa de farinha de trigo. 3 xícaras d'água. 5 cravos da índia. E meia colar de sopa de essência de baunilha. Quando você for separar as gemas e as claras, você pode utilizar as claras para fazer macron de coco. Eu já fiz aqui no canal e vou deixar um link para ele bem aqui em cima. Então agora, vamos à receita. Para começar essa receita, vou pegar uma panela, colocar a água. E o açúcar. E o açúcar. Vou misturar bem. E levar para ferver durante 20 minutos. Não é necessário ficar mexendo. O objetivo aqui é reduzir o volume do líquido em 20%. Enquanto a calda reduz, eu vou pegar a batedeira, colocar as gemas dentro. E aqui vai uma dica. Caso você não goste do cheiro do ovo, eu indico que você peneire as gemas. É só pegar uma peneira, como essa aqui. Jogar as gemas dentro e deixar elas escorrerem naturalmente. Não pressione, senão a pelezinha também vai passar. Como eu não tenho problema com isso, eu coloquei as gemas direto. Fica a dica. E bater por cerca de 10 minutos. Passados 10 minutos, vamos colocar a farinha de trigo. E bater até dissolver a farinha de trigo. Agora vamos desligar, ver como ela ficou bem cremosa. Essa farinha de trigo que eu coloquei aqui, foi só para dar uma firmadinha nos Papos de Anjo. Caso você não possa ou não goste de farinha de trigo, não é necessário colocar. Já na sequência, eu vou pegar uma dessas formas para cupcake, com 12 unidades. E vou untar bem ela com a manteiga, ou então com a margarina. E com uma colher, eu vou colocar a gema em todas as forminhas. Eu vou dividir ela pelas 12 forminhas. E uma observação importante, a gema não pode passar de 2 terços da altura da forma. E agora eu vou pegar uma outra forma. Em seguida, vou pegar uma outra forma. Colocar água fervente dentro. E com muito cuidado, e sem se queimar, colocar a forma dentro, para poder fazer um banho-maria. E agora, eu vou levar isso aqui ao forno, já pré-aquecido a 180 graus e assar por 5 minutos. E agora, que a calda já reduziu cerca de 20% do volume, eu vou colocar os cravos e a essência de baunilha. Vou dar uma misturada e desligar o fogo. Vou deixar ela ficar morna. Então, vamos pegar uma tigela. Colocar a calda dentro. Retirar os papos de anjo do forno. Vamos colocar a forma aqui, e deixar eles ficarem mornos também. E daí, com a ajuda de uma faquinha, eu vou retirar eles da forma, com muito cuidado, e colocar no caldo. Vou dar uma apertadinha de leve, para que eles fiquem todos em contato com o caldo. Vou tampar. E levar à geladeira, de um dia para o outro. E os nossos Papos de Anjo ficaram prontos. Agora só me resta experimentar. E a nossa receita de Papos de Anjo chegou ao fim. Se você gostou dela, dá aquele joinha, aqui em baixo. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho